É isso aí pessoal, aqui é o canal Aventura Sobre as Águas mais uma vez, já pedindo para você se inscrever no canal, dar o like, ativa o sino de notificações, estamos aqui mais uma vez no Rio Taquari e olha a situação para atravessarmos aqui, tem ponto nessa época do verão, temos que descer para empurrar a canoa, porque está muito raso, é a nossa guia tacular, já dentro d'água, bora, 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 bora Achou, vamos ter que descer mesmo, quase todo mundo descer aqui para a embarcação, né, a embarcação poder andar Tá vendo, pronto, tem que ir de pé direto, é, olha aí ó Boa situação que está o nosso Taquari Para, para, aqui é fundo, ei, aqui é fundo, aqui é fundo, moço, para E aí Roberto? Meu Deus Tu é duro, olha onde é que a água está, irmã Eita, essa embarcação aqui, tem que derreçar o corpo, olha tem pedra aqui, tem pedra Vai lá Roberto, tá raso o Taquari nesse período, olha, vai lá, vou empurrar, ah, empurrar, agora vai, vamos atrás do Carapirós Ixi, aqui é fundo, aqui é fundo, 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 tem a raia? Você acha que tem a raia? Se inscreve aí galera no canal Dá aquele like, dá aquele joinha A vaculada tá aí Vai passar ou não? Bora ver, olha aí, pega a camoa Só lajeira aqui E aqui assim É a hora que tem que descer Pra puxar Embarcação Porque tá raso demais Estreito Tá raso? É longe pra nós viramos Olha a juninha Saiu logo de barra da crema Olha a cor Bora descer É muito mais Tem que pensar aqui pra achar o carapirosa que é fácil viu Vocês estão vendo a luta Não acha ele assim fácil não A vizinha já vai mexer lá no bico Vamos que serve vizinha Vai balizando aí Vai Vai balizando É verdade Quer dizer, às vezes não Mete o pau na mão dela aí Hoje não tem cara não Hoje não tem como Nem traíra Nem traíra Medo Meu Deus Tu morre? Não, essa foi Vai sobe vizinha Vai virar tu lá Porque tu tá Vizinha que perde Como é o perno? Olha a perna Ela já abatou A canoa tem que voltar de ré Olha o pau aqui Isso aí Não teve como subir Não teve Não teve Arrasa demais Vamos ter que descer Olha a vana aí Carazinha Só de boas Entrou só um pouquinho de água na canoa Sei lá O peso aí De vocês Só um pouquinho de água Pois é galera Tá vendo esses altos relevo aí Esses morros Isso aí fica tudo Embaixo da água No inverno Olha o tanto que é raso no verão O rio Taquari É um dos lagos mais extensos Um dos lagos mais extensos é esse Olha o botão Olha o botão Olha o botão Descerou Olha o botão Vai tomar aí Vai Aqui 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 Desceu Bebendo Traíra Vizinho é fera Você é aquela daquele dia Vizinho Que eu soltei Tá no grau Olha essa experiência Aqui Aqui ó A piadinha ali Deu tem água Vou fazer a zoada na linha E ela de uso Lá na zoada Tá enganchada É assim Olha ela Pro seu rock Tá enganchada Não 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 Para com isso Roberto Que medo é esse A Roberto Tá com medo Segura Roberto Você já tem medo Tá com medo Que medo na rua não vai tirar nada não vai tirar nada e aí 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 levanta levanta olha olha vai